Oi gente, pra quem não me conhece, eu sou a Ellen Chagas e esse aqui é meu canal. E hoje eu vim aqui pra fazer um vídeo, pra mostrar pra vocês, pra dar um feedback sobre o forno do fogão. Meu fogão novo que eu comprei, pra quem tá acompanhando aqui o canal já sabe que eu tô fazendo uma resenha aqui no canal mostrando o fogão que eu comprei. Então eu vou mostrar pra vocês o forno, vou dar aquele feedback e falar se é bom ou não, pra vocês verem. Mas antes de vocês deram uma olhadinha aqui, antes de eu fazer o vídeo, eu quero que vocês já deixem aquele like aqui pra ajudar o canal. Comenta também se você tiver alguma dúvida, tiver alguma sugestão, pode deixar aqui embaixo. E outra coisa, não esquece de se inscrever aqui no canal, tá bom? Eu vou virar a câmera e já volto. Então, gente, eu tô aqui com o fogão, tá? Vocês já conhecem ele. E eu vou falar sobre o forno dele. No primeiro vídeo eu mostrei direitinho como que é o forno aqui do fogão, tá? Mas aí eu vou mostrar mais uma vez e vou falar se ele é bom ou não. Então, ele aqui, ó, na parte de dentro, ele tem duas grades. Essa grade aqui de cima, que solta assim e tem a grade da parte de baixo, que quando você abre o forno, ela vem pra fora, ó. Ela fica aqui e a outra fica um pouquinho mais pra dentro. Então, ela é super, ele é super bonito, né? Essa parte de dentro, já mostrei pra vocês. Tem essa parte aqui, esse vidro aqui, que é só pegar uma chavinha e tirar aqui. Ou você pode tirar também com a faca, né, gente? Que às vezes a gente mulher não entende muito dessas coisas de... Às vezes a gente não entende, não conhece muita ferramenta, a palavra certa é ferramenta. Aí, ferramenta, aí o que acontece? Pode usar faquinha, né, que dá pra abrir, ó. Aí tem um aqui, tem um outro aqui, opa! E tem um outro aqui, são três. Bem mais fácil, porque o meu outro fogão, gente, era horrível pra tirar esse vidro aqui. Porque às vezes cai gordura, entra por aqui, aí aqui fica tudo manchado por dentro, então é muito difícil de tirar. Mas esse aqui é bem facizinho. Então, gente, o que eu queria falar mesmo é o meu forno. Ele é super top. Eu vou ligar aqui pra vocês. Verem. Tem a válvula de segurança. Vou segurar um pouquinho. Vocês estão mudando pra ver que a chama é bem forte. Aí vocês vão perguntar, Helen, você usou? Usei, gente. Olha aqui. Eu vou falar pra você, o forno é muito bom, gente. Se você der mole, ele queima. Tem que ficar de olho. E o bom desse fogão também é que aqui, ó, a parte de fora, você consegue ver lá dentro direitinho. O que estiver assando. Porque o vidro aqui é bem alto. Essa parte aqui, transparente, ó, bem alto. O meu outro fogão não era. Era tipo assim. Então, se você ficava olhando, não dava pra ver direito lá dentro. Mas esse aqui, dá pra dar uma olhadinha lá dentro direitinho. Ver se já soou ou não. Porque tem que ficar de olho, senão queima. Aí aqui, outra coisa que eu queria mostrar pra vocês sobre o forno também. É aqui, gente, ó. Essa parte aqui. Esse forno aqui, ele é muito quente. Vocês estão vendo aqui, ó. 290 graus, 270 graus, 240 graus, 210 graus e 290. Então, ele é muito forte. Já com o mínimo é 190. Então, já é muito forte ele mesmo. Então, você tem que ficar de olho. Se você for colocar alguma coisa aí, geralmente a gente tem também. Coloque e acenda seu fogo a 180 graus. Não vai rolar isso. Você já vai ligar ele em 190 graus. Pra depois, se você quiser aumentar, você pode aumentar. Então, gente. Esse era o vídeo que eu queria mostrar pra vocês. Estou falando sobre o forno. Ele é bonzinho. Aí, eu gostei muito do forno. Gostei muito mesmo. Achei que ele é super... Dá pra passar duas coisas. Eu assei duas coisas aqui nele. Ele é bem legal. E eu gostei muito. Então, gente. Esse era o vídeo que eu queria mostrar pra vocês. Falando sobre o forno. Porque algumas pessoas me mandaram perguntas, comentário, né. Perguntando como que era o forno. Pra dizer se era bom, se era ruim. Então, assim. O forno é bom sim. É super quente. Aça direitinho. E aça rápido também. Só tem que ficar de olho porque ele esquenta muito. Mas, a não ser isso, ele é ótimo. Aça direitinho. Eu assei um bolo e fiz torrada também. E deu super certo. Ficou super legalzinho o bolo. Ficou gostoso. E assou direitinho. Gente, aqui outra coisa também que eu queria falar. É que... Tá vendo aqui a mesa de vidro aqui? Eu vou... Eu limpei o fogão quase agora. E como eu botei a mão. Ó. Ele mancha muito. Eu vou fazer um outro vídeo aqui no canal. Falando como limpar a mesa de vidro. Como limpar a trampa também. E as tampinhas aqui também. Como limpar as tampinhas. Tudinho. Eu vou fazer um vídeo depois mostrando pra vocês também. Falando sobre isso. Então, gente. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aquele like. Começa. Não esquece de compartilhar esse vídeo. Fiquem com Deus. Beijocas. Tchau, tchau. E aí